Música 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 O Tião! Tião, caramba! Tião! Bota no chão! Tião! Onde é que você vai falar? Tião! Toma, o Tião, me larga! Bota no chão! Caramba, no chão! Entra aí, pessoal! Entra aí, que a gente vai conversar! O Tião! Você tá maluco, Tião? Foi pra aí você veio pra cá, é? Pra passar por esse papel, é só? Que papel? Tô trabalhando, Tião! Não tem nada demais, não? Abra essa roupa em cima daquele balcão! E você trabalha o quê, hein? Tião! Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida O Tião agarrou a moça e levou nas costas O quê? Olhou, gostou, foi lá e botou nas costas Bicho enjojou, seu tio Ah, bruto mas caliente Como eu gosto É, quem não gosta, né? O Tião é assim mesmo, de roupante, viu? Agora, colocar a moça nas costas aí assim Eu nunca vi ele fazer, não, viu? Ai, pena que não tenha quem aguente com a gente nas costas, né? Tudo GG Eu sou M Eu sou M M de maior Aqui, ó Para, Jota Eu sei que vou te amar A memória vai lá A encanto vai lá A memória vai lá A encanto vai lá Sinto muitas grafias, amor, todo Muitas grafias, marco Sinto dentro, muito e teneiro Tenho amor Mas cada volta a tua rádio apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura que me vou Mas espera-me viver ao lado teu Por toda a minha vida A eterna desventura que me causou Eu gosto de você, ok? Alô? Meio? Alô? Ed? 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 Ed, que barulho é esse? Onde é que você está? Eu não estou escutando, fala mais alto Hã? O que? Ed? Fala mais alto Um... Um bar na Ocean Drive Ed, o que é que você está fazendo aí? Um... O bodeiro... Que sucede? Porque tan contento estám...